Galera, estou aqui no Walmart, não, esse não é americano, quer dizer, é e não é, porque eu estou em Porto Rico agora, não é vídeo repetido, porque a gente trouxe vídeo no canal pra ver miniaturas no Walmart, lá em Los Angeles, a gente foi no Target lá em Los Angeles, a Isabela tá ali, esse aqui é o Walmart de Porto Rico, Porto Rico pertence aos Estados Unidos, é uma doideira, pega o carrinho, pega o carrinho, já deixa o like, se inscreve no canal, vamos ver o que tem de colecionáveis aqui, porque o Walmart geralmente tem tudo, pra quem gosta de Hot Wheels, miniaturas, tem tudo, então deixa o like, se inscreve aí, vambora! O logo do Walmart tá bem ali, longe, pegou o carrinho aí, mas você gosta de um carrinho, bom, vambora! Vamos comprar calcinha pro Beloto, só que não, é claro que é um mercado normal, né, não vou mostrar o preço da mandioca pra vocês, e sim, a gente vai mostrar as coisas diferentes, vem de cupcake aqui na entrada, olha que coisa bonita, pra quem gosta de viajar, nos Walmarts tem uns doces, tipo, mano, pacote de Crunch, pacote de Twix, geralmente é bem barato, aqui não tá mostrando o preço? Ah, ali ó, três doletas, o pacote de Twix, não é um Twix, três doletas, aqui tem eletrônico pra caramba, a gente mostrou que lá no Walmart também tem, no outro que a gente foi, mas só pra quem não viu, veja aquele vídeo também, mas eles vêm, nossa, tem mais coisa que lá no outro que a gente, no outro não tinha quase nada, tem coisa da Razer, é mouse e teclado, olha isso, mas já pensou, tipo, num Carrefour vender coisa da Razer, você compra, Logitech, os notebook gamer aqui, ó, notebook com RTX, monitor, PC, uns caras vêm de PC gamer no mercado, que isso, isso aqui não tinha no outro que a gente foi? Caraca, esse Walmart tá muito mais completo, tipo, o que a gente filmou, é engraçado, se vocês forem assistir os vídeos, não vai ser repetido. Norton, ó, o Norton podia patrocinar, olha, mentira, cara, isso aqui é só pra quem é das antigas, olha, tem o GTA V ali, jogo de CD, velho, pra instalar no seu PC do milhão, olha, GTA 29 dólares, olha o The Sims, que legal, tem aqui o Farm Simulator, vem de câmera profissional no eBay, que eu fui lá em Los Angeles, as câmeras já eram expostas aqui, elas não estão expostas, mas vem de drone, drone da DJI, não é qualquer drone, vem de Polaroid antiga, que lindinha, Polaroid, aqui já interessa o meu público, jogos de Playstation 4, Need for Speed, hitzão aqui, ó, não é esse preço, mas até que tá interessante, né, os jogos 19 doleta, olha, vende um flipper, vende um flipperama aqui, que louco, cadê o Need for Speed, aí sim, ó, vintão, jogo antigo, né, geralmente o lançamento é 60 doleta, aí ó, Xbox, controle pra caramba, tem jogo de Xbox vintão, o pessoal tá jogando aí na máquina, ó, Need for Speed Unbound de novo, 22 dólares, olha, ó o volantão Trust Master aí, da Ferrari, moleque, vende no mercado, ó, vende Xbox, aqui não tá o preço, mas vende no mercado, o Series S preto, nossa, eu nunca vi SLS preto, só o branco, ó o Play 5 aqui, guys, quanto que tá? R$4,99, é o preço, né, normal, mas tipo, vende no mercado, você vai e compra um Play 5, compra um fone da Astro, você compra, mano, eu nunca vi o Xbox Series S preto, véi, só o branco, ué, e tem o X também, gente, quase você não acha o X pra vender no Brasil, nem em bundle, aqui vende em banda, vende controle, ó, controle de Xbox, 45 doleta, vende tudo, ó, tem DVD aí, ó, Hugues crescidos, 5 doleta, 5 doleta cada DVD? Olha, vamos fazer certo, tem Velozes Furiosos? Ó, John Wick, John Wick é legal, aí sim, quem não assistiu John Wick assista, tá? Que isso? Ó, Chuck, que coisa, não, é livro ou é TV? É de colecionador, colecionador, olha que legal, aqui é o DVD, olha, vem todos os filmes, ó, que legal, e aqui, ó, tem setor, mais setor Play, ó, Play Bando, ó, mano, eu nunca vi, esse Play 5 no Brasil, todo o temático do Homem-Aranha 2, que legal, nunca vi, ele vem o console temático, controle temático, nossa, vários acessórios do Nintendo Switch, Nintendo Switch controle transparente, 50 doleta, a disposição aqui, ó, 1,99 dólares, tá o mesmo preço que a gente filmou lá em Los Angeles, ou seja, aqui em Porto Rico, basicamente, estão vendo os preços, o volante do mar, nossa, vários acessórios, hein, galera, linha PlayStation aqui, vários acessórios também, tem os VRs, mais jogos aqui, lançamento, na verdade, é 69 dólares, né, o lançamento agora, não é mais 60, né, ó, The Crew, The Crew, vale a pena, hein, bom, eu não vou fazer, falar os pormenores aqui, mas tem muita coisa de jogos, bom, isso que a gente nem chegou nos brinquedos, aqui são os mais colecionáveis, é, olha, 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 Velozes Furiosos, é, ó, 10 filmes por 74 doletas, olha, Velozes 10, 17 dólares, aqui tem os Funkos a 11 dólares, bom, eu não vou entrar em pormenores aqui, porque é filme, é Funko, é caneca temática, pessoal do canal quer ver mais coleção, né, coisa de coleção, então, peraí, agora começou, setor de colecionáveis, se você nunca sonhou em ter uma dessa, uma casa da Barbie completa, três andares com escorregador e carro zero na garagem, você tá vivendo errado, que isso aqui, eu sempre quis ter um desse, eu já mostro os mini carros aqui na, na bike, tem uns mini carros incríveis também, tá, e aqui começou, começou, ó, os carrinhos de controle remoto que tem aqui, mano, 50 doleta, um Audi R8, controle, escala um 14, deixa eu ver como é que ele é, ele é aqui atrás, tem duas cores, ó, tem mesmo, ó, tem a vermelha, tem a azul, e um 14 é uma escala bem grandinha, tá, e aparenta ter boa qualidade, ó, dá pra ver o farol, o logo da Audi, não parece ser porcaria não, esse aqui, hein, tem Aston Martin, ó, tem uma Land Rover, de Land Rover, Evoke, essa não é Evoke, mas eu nunca vi essa marca, hein, olha que linda essa caixa, é um 12, é maior que essa aqui, um 14, ó, nossa, é grande, mano, esse carro é grande, hein, olha o tamanho do Sr. Bellotto, o Sr. Bellotto não é pequenininho, não, olha essa Lamborghini aqui, ó, que louca, um 14, e tá 50 dólares, não tá assim, tá mais barato que um jogo de videogame, vocês estão entendendo? Meu Deus, tem Lamborghini pra caramba ali em cima, mano, deixa eu ver essa Mac, 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 olha Mac lá, gostei desse verde, hein, gostei, gostei, meu, imagina, se a galera comentar muito no vídeo, comenta aí pra ajudar a gente a engajar nesse vídeo, galera, comenta alguma coisa, vai que esse vídeo estoura, a gente consegue comprar as minis pra vocês, fazer unboxing, review, ó, o carro do Velozes 10 do Jacob, ele é exclusivo ao Walmart, ó, ele tá, quanto tá? 20 doletas, é um carrinho de controle remoto mais simples, mas é o maior caminho do filme do Velozes 10, que nem tem, nunca vi no Brasil nem um carrinho do Velozes 10, na real, olha, tem uns mini carros aqui, ó, custa 11 dólares, olha que legal, olha o tamanhinho, ele é bem pequenininho, o tamanho de um Hot Wheels, mas é de controle, ó, e as luzes acendem, é um Ford Bronco, isso aqui é uma lancha, ó, isso aqui é do Forza Horizon, com Game Pass incluso, de um mês, você já ganha, quer dizer, você tá comprando, na verdade, né, ó, o Mustangão da Jada, ó, a Jada fazendo controle remoto também, bonito esse vermelho, ó, ele tá 12 dólares, pô, interessante, se for esse o preço mesmo, né, tem uma Silverado aqui, um 10, nossa, a escala é muito grande, o tamanho da minha mão, é bem grandinho mesmo esses carros que a gente tá vendo, tá, galera, essa Silverado tá 71, tá mais cara, só que ela deve correr mais, olha, tem um Camaro aqui, todo diferenciado, o que acontece, a gente vai apertar aqui, eita, olha, ele vira, acende luz, que legal, um carrinho de bate-bate, que legal, e é de metal, nossa, eu nunca vi, galera, tem muita coisa que eu nunca vi, isso que é legal, olha, de viajar e ver essas miniaturas diferentonas, aqui é mais Lego, acho que vocês não vão se interessar tanto com Lego, assim, porque até aqui eu não achei nenhum carro, né, vocês gostam de Lego, galera, porque às vezes eu acho que vocês não gostam, e eu, às vezes, no filme, vocês gostam, aqui é mais Actions, mais Actions, Star Wars, olha que legal, da DC, Blair Maravilha, opa, 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 vi de longe aqui, acabei não mostrando, hein, é, esse aqui a gente acabou mostrando no último vídeo, lá no Walmart, a gente mostrou esse dojão, então eu vou mostrar repetidamente, dojão do Velozes, ah, agora esse corredor aqui vocês vão pirar, meu povo, meu Brasil, aqui sim, são os corredores dos Hot Wheels, miniaturas de escalas, outras miniaturas de escalas, mano, M2 é uma marca bem famosa de coleção, ó, é um pouco mais detalhada que Hot Wheels, até porque é um pouquinho mais caro, né, do que os Hot Wheels normais, mas olha esse dojitchard, olha o detalhe, todo pintadinho, bem feito, bem bonito, Auto World, na verdade esse aqui, acho que não era 5 dólares não, deve estar no lugar errado, mas não passa de, não deve passar de 10 dólares, Auto World também, ó, escala 164, nossa, é muito bonito, ó, até a interna do carro, é bonitinha, dá pra perceber, assim, você percebe a diferença de um Hot Wheels tradicional, quando a gente fala de Hot Wheels Premium, aí a coisa muda, né, o preço também, mas olha que legal, esse pontinho aqui, é, o M2 tá 5 dólares mesmo, vale a pena, quem gosta de colecionar, aqui tem uns Jadas maiores, Ford Raptor, nossa, eu nunca vi essa marca, NASCAR Authentics, pô, quem gosta de NASCAR, gosta de colecionar, tá um prato cheio aqui, hein, pô, peguei um M2 pra mostrar aqui, legal, hein, meu, é muita mini, o pessoal gosta de colecionar, isso é muito legal, por exemplo, M2 de montar, vem um elevador, vem uma ferramenta, vem rodas e pneus diferentes pra você montar, isso é bem legal, temos um ótimo Sprime aqui da Jada, a Jada também tem várias escalas bem legais, bem detalhadas, isso é uma escala menorzinha, mas ela tá 7 dólares, se for o preço correto aqui, e tem aqui a própria gôndola do Velozes, ó, não sei se vai ter muito carro do Velozes aqui não, pra mostrar, carro da Disney, tem temáticos Premium, que aí ele já muda a qualidade, até a embalagem você percebe que é um pouco diferente, e é mais caro o Hot Wheels Premium, só que a gente o Hot Wheels Principal, que é o Mainline, custa 1 dólar e pouquinho, o que você encontra numa loja dos americanos da vida por 12, 14 reais, é 1 dólar aqui, eu vou mostrar. E tem os Premiums também, que eu tô tentando achar essa coleção do Velozes Furioso, ó, esse aqui é já do décimo filme, se eu não tô enganado, esse carro do Ram, é do Velozes 10, ó, eu queria achar essa coleção inteira pra trazer vídeo pra vocês, mas só tá aqui, ela solta, só essa edição 5 de 5, eu queria comprar todas pra fazer vídeo. Olha, tem outro Hot Wheels Premium aqui, ó, vem logo, não é nem um barco, né, eu vou nem arriscar dizer o que que é. Ó, aqui tem do Velozes, ó, temos aqui carro do Romo, Chevrolet Camaro, e tem outros também da Jada dessas, e dessa escala aqui, esse aqui é uma escala 1,24. Pô, eu queria esse aqui da Polícia do Rio de Janeiro, hein. Já pensou se a gente acha aqui embaixo? Vamos ver o que a gente acha aqui embaixo. Tem um Jeep, tem um Jeepzão, tem aqui um Subaru também, pô, eu queria o Eclipse, mas esses são os mais, que mais saem, né, são os mais concorridos. Agora o Hot Wheels tem Skate, ó, tem miniatura temática aqui, 26 dólares, do Batman, tem outras aqui, ó, a 10. Olha que legal, é um 27, Silverado Zona, eu nunca vi falar dessa marca, American Legends da Motor Max. Meu, tem muita miniatura que eu nunca vi. Um Corvetão dessa marca aqui, pô, marcas legais, em preços bons. Eu vi que no último vídeo a galera queria muito ver mais miniaturas do filme Carros. A gente mostrou essa aqui do primeiro filme, né, que ele vence com a linguinha. A gente mostrou esse aqui nos últimos vídeos, mas tem várias opções aqui que a gente não mostrou. Tem o Guido, não, esse aqui não é o Guido, não, você não tá enganado. Olha, tem vários carros. Meu, são vários sets bonitos aqui do filme Carros. Vários, vários. Ah, não. Ele sincroniza com a música. Tem os McQueen tradicionais aqui, por 19. Tem o set do Mac, que por dentro é uma, tipo, uma oficina do McQueen. Eu adoro o Mac. Eu não tenho idade pra ficar aqui, né? Ah, não dá, velho. É muito produto bom e a preços muito justos. Cara, quem é colecionador faz a festa no Walmart, assim, e uns que eu nunca vi da série Carros, nunca vi mesmo, assim, quem quiser comentar e o preço é bom. Ó, aqui tem pack matchbox de 6, 5 por 6, barato. O que é isso? É um lava-rápido. Não, não, acho que é um lava-rápido, é um estacionamentão, né? Que marca que é esse aí? Sei lá. Bonito, gostei. Ó, sobe o carro, que legal. Não, assim, tem pista pra caramba. Ó, liga. Mentira que ele sobe. Ele sobe sozinho? Não, tô apertando a botão. Ah, não, tudo bem, tá subindo. Tá, isso foi bem impressionante. E aqui eles vendem mais Hot Wheels de personagens, por 4,80. Ó, Hot Wheels Forza, 3,58. Que legal. Ó, tem packs diferentes, esse aqui vem 8, só que é 8 por 10. 5, então, você leva 8 Hot Wheels. Mano, imagina, você levar um Matchbox a 1 dólar. Agora vamos pros Hot Wheels, vocês vão desacreditar. Ó, o mainline, ó. 1 dólar. 5 reais o Hot Wheels comum. Sim, isso aqui é bem concorrido, você percebe que sobraram muitos repetidos, tá vendo? O mais top a galera já levou. Mas assim, tem pacote mistério, você não sabe o que você tá levando, ó. Custa 1 dólar. Ó, esse aqui é legal, hein? Você não sabe, você compra sem saber, pode ir em qualquer um. Nossa, isso é caro no Brasil. Né, custa 1 dólar aqui, no Brasil é caro. Nossa, isso aqui custa 50 reais, o Brasil. Não, eu não sei se é 50, é tudo isso? Sim, eu vendi ele. Ah, nossa. Eu só não achei os 5 packs, né? Que é tipo esse aqui, só que dá Hot Wheels. Porque como eu falei, tem muita coisa que é concorrida e sai muito rápido as miniaturas. Uh, 1 dólar aqui, ó. Se liga. Aí, ó, se diverte. Pula aqui na piscina, se diverte. É tudo 1 real. Quer dizer, 1 real não, 5 reais. A miniatura. Aí, ó, é Matchbox, é Hot Wheels. Você que decide, meu bom. Carrinho de bate-bate. Tem aqui Jeep Wrangler. Tem o carro da Mini. Tem o carro da Hello Kitty. Falei pra vocês que os mini carros aqui são surpreendentes, assim. Coisa de outro planeta. Um Jeepão pro seu filho. 2,41 dólares o Jeep. Cozinha top. Aí, ó, pra criançada se divertir. Já faz o almoço pro pai e pra mãe, só que não. Tem Lego sim de carro, ó. 0,07, 24 dólares. Tem uma Lamborghini. Né, essa aqui eu não sei se é esse preço mesmo. Mas tem muitos de carros aqui também. Ó, esse Mario Kart de controle remoto. Que lindo. Quanto que tá essa brincadeira? 48? Ô, Mario. Tá caro, hein, Mario? No meio do vídeo, a gente decidiu ir em outro Walmart. Depois vocês vão ver eu finalizando no outro Walmart que a gente tá. Enfim, tem mais minis aqui no outro Walmart que eu tô. Eu nunca tinha visto essa linha da Jada. Olha os carros. Olha essa Ford Bronco rosa. Que linda. Tem Huracan. A cor é como se fosse um degradê. Não, só carro bonito tem aqui. Aqui tem umas minis bem mais legais também. Não que o outro não tenha. Mas aqui também tem algumas coisinhas a mais que vale a pena mostrar. Esses Hot Wheels de um dólar aqui, ó. Tem a rodo. Tem um monte. Apesar que tem um monte repetido. Aqui, ó. Os packs, ó. R$5,62. Mas eu não achei nenhum da Hot Wheels. Às vezes você acha. Ó, aqui é de um dólar, ó. Nossa, tem muito Hot Wheels de um dólar. Imagina, R$5. Nossa, até aqui tem muito mais pack. Tá recheado de pack aqui. Cinco doleta. Seria o quê? R$25? R$26? Quanto que tá um pack desse no Brasil? A gente tá bem mais, né? Muito mais. Nossa, tem muito Hot Wheels aqui. Vários modelos aí de V8. Muitos, muitos modelos. Aqui dos M2. Aqui tem algumas outras opções. Hot Wheels Premium também tem, ó. Quatro doletas esse aqui. Tem mais algumas opções aqui de personagens e Premium. Aqui de Velozes e Furiosos eu não achei, tipo, o carro do Brian do primeiro filme. Skyline ou Eclipse. Mas eu achei a famosa F-150 Lightning que ele trabalha, né? O carro de trabalho do Brian. Bem legal. Tem mais algumas outras temáticas. Tem a do Batman aqui da Jada. Velozes e Furiosos grande. Só tem essa aqui. Pontiac Firebird. Tem uma Lamborghini escondida aqui. Lamborghini Superleggera. Galardo. É, não vai ter nenhum Skyline, nenhum Supra, não. E da Mini que encantou a gente. Aqui tem muito mais opção. Ah, a McLaren a gente na verdade mostrou, né? Tem outras cores de áudio. E tem a Bugatti. Olha essa Bugatti 1.12. É do tamanho da Land Rover, só que é uma Bugatti Divo. Projeito, luzes funcionam. Olha que linda essa Bugatti. Cara, olha o detalhe do tanque aqui. Divo, escrito. Nossa, gostei dessa, ia falar Lamborghini. Gostei dessa Bugatti, hein? Caraca, gigantesco. Olha o tamanho da minha mão. E tem outra cor também. Esse aqui é o carro do Cristiano Ronaldo, se eu não estou enganado, hein? Olha as faixas. A cor dele. Nossa, essa aqui é mais bonita. Um azulzão com prata. Na verdade um cinza. Nossa, que Divo bonito, hein? É Divo mesmo isso aqui. Além de Rover dessa cor, a gente não conseguiu chegar perto. Meio verde, né? E essa prata é um pouquinho diferente a cor. Aqui temos um Aston Martin vintage vermelho. Não mostrei também, se eu não me engano. Tem uma Lamborghini Huracan também. Parece ser menorzinha. E tem menor... Menor do menor. Essa aqui é uma Mercedes AMG. Nossa, eu nunca tinha visto essa marca. Eu estou impressionado. Agora que eu fiquei mais impressionado dentro do que é essa Bugatti. Qual que é a mais linda, hein? Azul ou a cinza? Tem Monster Jam também. Olha os Monster Jam 3,88. Olha o Zombie. Nossa, tem a coleção inteira, galera. Até porque a Sunny Brinquedos está patrocinando essa viagem aqui para San Juan, em Porto Rico. E o Monster Jam, cara. Olha que lindo. Nossa, muitos modelos lindos. Aqui é monstro. Olha que louco. Olha esse duplo. Vem um carro. Nossa, esse aqui é lindo, hein? A gente veio filmar o Monster Jam na vida real. Então, se você não viu, vai ter aqui um card, alguma coisa aqui para você assistir. Eles convidaram a gente para vir até aqui assistir o Monster Jam. E se você gostou de alguma mini, comenta aí embaixo. Quero saber muito se vocês gostaram ou não. Manda para os amigos. E aqui do lado tem mais um vídeo para você fazer maratão da Belote Place. Te vejo nos próximos. E tchau.